Hã? Aí está você! O que você estava fazendo nesse ciclo de sombras estranho? Você não estava mexendo com os experimentos do Gaster? Estava? Eu? Por que você? Papyrus, com o que você está falando? Hã? Desde quando tem dois de você? Isso é pegadinha, né? Muito engraçado... Vem cá, ok, Peps? Como eu vou saber se você é o Santos de verdade, hã? Agora! Tá bom, tá bom! Nossa! O que está acontecendo? Como isso é possível? Suggs? 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 Hã? Se afastem! Se afastem! Hã? Hã? Sans, você está bem? O que você estava lá dentro? Tem placas em todo lugar dizendo pra você não ir lá. Sans, você tem muitas explicações pra me dar. Minha nossa. Espera. O que é essa coisa vermelha em volta de você todo? Sans? Sans, você está bem? Hã? 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 Mesmo agora, você parece intrusivo como nunca. Foi posto muito nesse plano para ele ser arruinado por alguém como você. Eu pensei que toda motivação tinha se perdido de você. Por tanto tempo, você estava contente em deixar os eventos acontecerem sem interferência. Então, o que tem de diferente agora? Talvez. Você realmente confia nesse humano? É, não querendo mudar de assunto, mas eu acho que a gente pulou alguns passos nessa introdução. Você parece me conhecer, mas eu tô em branco aqui com seu nome. Então, você é? Você não reconhece sua amiga? Você não é a Alphys. Trabalhe na sua habilidade de ator, só falando. Sim. Você sempre foi bem observador. Eu nunca pude esconder muito de você. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Quem é você? Hum... Você pode dizer que eu sou conhecido como... O homem que fala com as mãos. Eu fui despedaçado e espalhado através do espaço-tempo. Eu vivo entre o vazio dos mundos. Desculpa, amigo. Não reconheço de nenhum lugar. Não. Você não iria. Memórias do meu antigo eu foram arrancadas das mentes de todo mundo já faz muito tempo. Contudo, eu não estou aqui para ficar me distraindo com memórias distantes. Eu tenho uma tarefa muito mais importante. Tirar você do meu caminho. Pra valer. Você melhorou bastante. Foi somente em certas linhas do tempo que eu pude ver o potencial em você. Você está ciente do que acontece nessas numerosas linhas do tempo aonde eu notei isso? Eu acho que você tem uma suspeita. Você conhece não um, mas dois indivíduos que fizeram uma bela bagunça. Eu acho que você sabe de quem eu estou falando. O que é que você está querendo dizer? Imagine se quiser que nós possamos criar um mundo. Não apenas uma outra linha do tempo, mas nossa linha do tempo. Aonde nós possamos apagar a ameaça que é a humanidade. Deixando os monstros finalmente conseguirem o poder que eles tanto lutaram pra ter. Um mundo aonde os monstros não precisam temer os humanos. Um mundo aonde você e seu irmão podem finalmente viver em paz. Sem se preocupar com um poder virando contra vocês. Nós podemos apagar essa bagunça de linhas do tempo que constantemente crescem e acabam abruptamente em diversas tragédias preveníveis. Todas essas linhas do tempo constantemente se contorcendo, dobrando e cruzando caminhos. Nós podemos finalmente juntar todas em uma completa e final linha do tempo. Recomeçar tudo. Mas finalmente, os monstros vão ter a vantagem. Bem, estava tudo tranquilo até que você apareceu? Isso certamente não é o que os muitos outros Suns diriam. Você tem muita sorte que essa Frisk não fez a decisão de matar em nenhuma das suas corridas. Aquele humano é com certeza muito diferente de muitos outros que eu encontrei. Mas quem dirá se isso não vai mudar? Especialmente sob a influência do seu melhor amigo. Eu não acho que você entende completamente as coisas horríveis que o jovem príncipe fez sob a influência de determinação humana. Um jovem monstro não pode ter esse poder sem consequências. Bem, você está demorando bastante para alguém que quer me matar. Se você está querendo dar aquela cartada clássica de vilão e tentando fazer eu ir para o seu lado e tudo essas bostas, você está perdendo seu tempo. Muito trabalho, sabe? Eu já tenho muita coisa para ficar cuidando. Hum, eu suponho que para você, eu seja o vilão. Para mim, eu estou mudando o mundo para melhor. Eu quero dar a você a opção de ser parte disso. Mas, se é assim que você escolhe, então você vai simplesmente ficar no meu caminho. Hã? Alphys! Agora é uma boa hora para você acordar. Alphys! Você não pode esquivar para sempre. Hã? 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 Você parece bem relutante em machucar sua amiga. Eu acho que isso é um problema para você. Alphys! Acorda! Por favor! Eu tenho que ir buscar o Andai. Eu sei o que você está planejando. Você não vai a lugar nenhum. Não consigo. Eu realmente queria que isso tivesse acontecido diferente. Eu não quero ver você sofrer. Eu prometo. Eu vou cuidar bem do seu irmão. Hã? Me... Desculpa. Alphys! 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 Nesse caso, aqui está sua chance. Não? Bem, então deixe-me perguntar isso. Qual é o valor de uma vida? Se você tivesse que sacrificar uma para salvar muitas, você iria? A resposta é sim. Eu sei que você iria. Então o que está te parando agora? A vida da Alphys vale mais? Isso é exatamente o que eu estou fazendo. Por favor, entenda. Isso é o melhor para o povo dos monstros. É muito maior que nós. Não faça isso ser mais difícil do que precisa. Talvez tudo o que você precisa é tempo para reconsiderar. Mas esteja avisado. Eu estou olhando você. Não volte aqui. Não fale com ninguém sobre o que aconteceu. Você não vai querer saber o que vai acontecer se você contar. Seus amigos estarão aqui em breve. Não fale nada para eles. Até mais, Sans. Sans? Você está aqui? O que está acontecendo? Minha nossa. Por que você está sangrando? Isso não é... É normal, senhor Itatoriel. Isso é... Uma qualidade única dele. O que você estava pensando vindo em um lugar horrível como esse? Estava esperando encontrar aquele caminho para o outro mundo aqui? Não. Eu estou... Honestamente, quando eu vi a sua mensagem, eu temi pelo pior. Esse lugar é cheio de coisas ruins. Eu não sei o que exatamente, mas eu senti uma coisa ruim vindo desse lugar. Mensagem? Eu não mandei. Vamos sair logo daqui. Se tem algo que você precisa daqui, eu volto e pego para você. Por agora, nós precisamos cuidar dos seus machucados. Ok. Ei, Peps. Eu... Me machuquei aqui no laboratório velho. Você pode vir me pegar? O quê? O que você fez? O que aconteceu? Sans, atende o telefone. Estou a caminho. O que aconteceu? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto